Quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão reinado. Do povo Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será enfim. Tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. A CIDADE NO BRASIL